Mata-mata em equipe. Forças especiais cumpram o seu dever. Vamos à frente. Ameaça eliminada. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Mata-mata. 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 Atirando granada de luto. Neutralizado! Seraph abatida! Seraph parece morta em ação. Insurgente abatida! Mina de malha a caminho. Aviso. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Inserção tática destruída. Executora abatida. Ela morreu. Inimigo batido. Mina de malha disponível. Forças OX neutralizaram sua unidade canina. Seraph aniquilada. A loja está aberta. Reabasteci meu kit de sobrevivência. Mina de malha a caminho. Ativando o sensor. Aviso. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Não acervou modem. Termine a missão. Não acervou modem. Termine a missão. Marcando os alvos. Minas de malha prontas para envio. Minas de malha prontas para envio. A área de operações pacificada. As forças do governo venceram.